Domingo, entrando por esse palco e claro, entrando pra história da televisão. São eles, os melhores do ano 2021. Uma festa cheia de talentos que você escolheu. A palavra do início ao fim é gratidão, felicidade, por estarmos aqui contemplando esse momento tão bonito da TV brasileira. Mistura boa de sentimentos. Eu espero que essa alegria passe pra você que tá vendo em casa. Além das estrelas da vida real que escolheram fazer a diferença no ano tão desafiador. O Domingão é com os melhores do ano. Pela primeira vez, com o Hulk, mas com você também, como sempre.